O livro ao todo tem 108 sonetos. Gilson explica que é um amante da estrutura literária. Eu gosto muito dessa forma poética soneto, que são 4, 4, 3 e 3 versos, da 14 linhas, que é um texto curto que eu posso expressar uma mensagem. Este é o quinto livro do agente cultural que já foi vereador em Pato Branco. Diz que acumulou conhecimento e também estuda muitos temas abordados nos sonetos. Esse trabalho que eu faço é fruto de dezenas de anos que eu estou pesquisando. Eu estou lançando uma movimentação poética de filosofia cooperativa. Gilson vendo o livro por 20 reais e junto vai um pote de mel. Segundo ele, uma forma de estimular a apicultura, assim como outras atividades econômicas. Ele explica ainda que o conteúdo dos sonetos leva as pessoas a refletirem sobre o mundo mais justo e igualitário. Em função da pandemia, ele vai fazer vários lançamentos do livro. Nos próximos dias eu vou organizar o lançamento em livrarias da cidade, aqui na Câmara de Vereadores, em espaços públicos. Enquanto isso, as pessoas podem procurá-lo pelo telefone 98811-2632 para comprar o livro ou saber mais sobre sonetos. São 108 sonetos de amorosidade, pato branco, felicidade. Eu busco trazer uma mensagem bonita. Por exemplo, poesia quadrada. Poesia quadrada fiz no esquadro. Poesia redonda é no compasso. A grande obra começa no primeiro passo. A palavra medida na língua da régua traço. Penso, falo e faço. O desenho milimétrico é no papel amasso. Para você, Ari Inácio, aquele abraço.